Bem, a gente vai agora até o Palácio do Planalto conversar com a Gabriela Noronha, que tem informações sobre a agenda do Presidente da República. Olá, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. Olha, nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto parlamentares e o presidente nacional do Partido Patriota, Adilson Barroso. E ontem, Carla, o presidente teve aí um dia bem movimentado, que começou com o café da manhã com jornalistas. Entre os assuntos abordados aí, estiveram a economia, segurança pública, a nova previdência e também a relação do presidente com o vice-presidente Hamilton Mourão, que estava no café da manhã com jornalistas. Em seguida, o presidente visitou o Ministério da Educação, onde conheceu todos os secretários que agora estão sob o comando do ministro Abraham Weintraub. Durante o encontro, o presidente Jair Bolsonaro falou que a educação é prioridade, sim, do governo e que é uma missão de todos, fazer com que os nossos filhos e netos sejam mais bem preparados que nós. E, Carla, essa visita aí ao MEC foi uma primeira visita, porque o presidente Jair Bolsonaro pretende conhecer pessoalmente todos os ministérios. E a gente continua por aqui acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro de hoje. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, muito obrigada pela sua participação.